Ola Vinha, deixa que cê viranha Ola Vinha, deixa que cê viranha Volta saindo de casa e tá fudendo da nova Volta saindo de casa e tá fudendo da nova Quando eu não tinha um, lançou no mais uma E a nova ia sessanha Meque, meque, mega, trefe Meque, meque, mega, trefe Meque, meque, mega, trefe Na buceta da viranha Meque, meque, mega, trefe Meque, meque, mega, trefe Na buceta da viranha Volta saindo de casa e tá fudendo da vacuna Novinha fica de 4 hoje você tá na nova Volta saindo de casa e tá fudendo da nova Hoje é o novinha sessão Meque meque meca trefe Na buceta da piranha Meque meque meca trefe Meque meque meca trefe Na buceta da piranha Oh lavinha, deixa de ser piranha Volta saindo de casa e ta fudendo na nova Volta saindo de casa e ta fudendo na nova Quando eu não vi o tio lançando mais uma E a nova e a sessanha Quando eu não vi o tio lançando mais uma E a nova e a sessanha Meque meque meca trefe Meque meque meca trefe Na buceta da piranha Meque meque meca trefe Meque meque meca trefe Na buceta da piranha Ela sai de dentro de casa Doida pra fumar maconha Novinha fica de 4 Hoje você ta na nova Volta saindo de casa e ta balançando mais uma Hoje a novinha é a sessanha Meque meque meca trefe Meque meque meca trefe Meque meque meca trefe Na buceta da piranha Meque meque meca trefe Meque meque meca trefe Meque meque meca trefe Na buceta da piranha